Teu amor vai até o céu A tua fidelidade para além das nuvens Oh Deus, tu és a ponte, a ponte da minha vida Por causa da tua luz, tenho a luz da vida Oh Deus, precioso é teu amor A sombra de tuas asas, tenho proteção Oh Deus, precioso é teu amor A sombra de tuas asas, tenho proteção Oh Deus, o teu amor vai até o céu A tua fidelidade para além das nuvens Oh Deus, tu és a ponte, a ponte da minha vida Por causa da tua luz, tenho a luz da vida Oh Deus, precioso é teu amor A sombra de tuas asas, tenho proteção Oh Deus, precioso é teu amor A sombra de tuas asas, tenho proteção Oh Deus, precioso é teu amor Oh Deus, precioso é teu amor A sombra de tuas asas, tenho a luz da vida A sombra de tuas asas, tenho a luz da vida A CIDADE NO BRASIL